Como é que é, malta? Bom dia! Hoje tive que arrastar a moto até à bomba, que estava quase sem gota. Onde é que vamos hoje? Vamos a soalhões. Soalhões, é verdade. E onde é que fica soalhões? Fica numa freguesia de mar de canavês. E o que é que vamos ver? Vou consultar aqui a minha vela lista, que se calhar vamos ver umas coisas espetaculares. Agora vamos lá ver, em soalhões o que é que vamos ver? Vamos tentar ver o banco de panedo em soalhões, vamos ver o baloiço de soalhões e vamos ver os baloiços dos moinhos e os moinhos d'água. Eu penso que isto é tudo em soalhões, mas também se não for, logo se vê. Entretanto, malta, de volta para a estrada que hoje já se faz tarde. Pois é, meus amigos, antes de mais, já reparei que eu nos meus vídeos farto-me de dizer pá, 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 é uma muleta desgraçada. Vou ver se consigo controlar, olha aqui o radar de velocidade média. Está com um nível, eu nem sei qual é a velocidade aqui. Está bem, se calhar já vinha com o radar e nem reparei. Pronto, saí da autostrada, não filmei na autostrada. Fiz aqui o desvio para Marcos de Canaveses e agora é tudo nacional. São 9 da manhã, estão 26 graus, vamos ter um inverno muito complicado. E hoje venho, infelizmente, venho sozinho. Escolhi o primeiro passeio, porque eu já vou tendo os passeios... A volta vai-me andando, eu vou fazendo aquilo no Google Maps e vou guardando o passeio com os sítios a ver. Já o resumozinho todo feito, que é para nem sempre ir ao acaso e mesmo assim com o mapa. Muitas vezes perco, mas enfim. E achei que este passeio era um passeio engraçável. Ainda são alguns quilómetros e possivelmente até teremos umas belas de paisagens, porque mete baloices, mete rio, por isso julgo eu que a coisa vai ser boa. Não se extraiam com o vídeo. Contem as vezes que eu digo pá, sem ser estas, não é? Que é para eu ter uma ideia só um bocadinho suficiente mental, se preciso de uma correção a bases esbatadas. E como diz a placa, bem-vindo a soalhões, e bem-vindo está bem escrito. Olha que engraçado, comecei a entrar aqui nesta, eu acho que este deve ser maldeia e tal. Coloco umas ovelhas e tal, a coisa é que não cabem na mala, senão, quando viajar há uma aqui numa mala. Freguesia de soalhões, se não é soalhões, é soalhões. Ok, pronto. Agora vamos lá, tentar descobrir o que eu vim a ver. Ah, vou outra vez andar perdido. Olha, começaram as estradinhas brutais, eu só vou filmar um bocadinho para que já vi que vocês adormecem, mas eu aproveito também para pôr música, já começamos a entrar nas estradas espetaculares. Já vi uma tabuleta a dizer Capela São Clemente, mas acho que a Capela São Clemente não estava na listagem. Agora bem, já começámos nós a virar, para as situações estranhas, Banco do Penedo de Soalhães. Que coisa bacana, chamo-lhe lá acima, para dizer que me sentei no banco. Deve ser para os antigos tipos onde guardavam as coisas. Cá temos o banco, olha que nice, tem uma vistinha. Um sítio engraçado, olha aqui um riachozinho, as casas a ser reconstruidas aqui da aldeia, o Banco do Penedo de Soalhães. Não sei se vocês estão a ver a escala disto. É engraçado, o Banco do Penedo de Soalhães, agora vou tentar ver o Baloiço. O belo do Baloiço. Estas estradas são espetacular, não passa ninguém, dá para ouvir-me a curtir na sua tranquilidade, a respirar aqui o ar puro. Mas já estou a ver aqui com o Baloiço, eu vou ter que arranjar a maneira de chegar lá, que eu não me apetece andar a pé. Vamos ver. Olhem lá a estradinha. Olhem lá, eu acho que vou arriscar. Olhem lá... o moinho, o baloiço ao longe, vá aqui o caminho está, espera olha que coisa bonita, o caminho está bastante bom, razoável, é alião um bocado solto, mas faz. Ora bem consegui chegar aqui relativamente perto do coiso, do baloiço que é já aqui na frente, mas a estrada se vocês virem para ali ela ainda continua, era gajo de andar, ih que grande incêndio que está ali, já vos mostro, parece que era gajo de arriscar e ir em frente, pois é vou deixar ficar, não sei se um gajo com o que é fazer estas cenas pode ser credível de alguma maneira, mas me interesse, vou deixar aqui a motinha neste sentido, olhem bem, o caminho ainda continua por ali, pode não haver nenhum destino em concreto, mas a aventura do caminho para chegar lá deve ser brutal, mas chega de tangas, mais um baloiço, espetacular, isto é uma moda também, mas este tem uma coisa fixe, tem o baloiço e tem o banco, o banco tem piada porque não é coisa que o gajo vê muito, não é, tem os tronos romanos espalhados, e está ali um mega incêndio. bem, deixe-me fazer aqui só uma panorâmica, só para devagarinho para vocês não enjoarem, olhem lá, o incêndio, agora vou ali ao banco, olhe o caminho, ainda bem que não vinha a pé, porque dava para vir ali debaixo, já tinha de mim ali até um sítio para se estacionar, mas já vi que isto era, era muito a subir, é maluco, pode ser na estrada lá em baixo, a ver daquelas casas, já tenho que vir por aqui acima a pé, vamos lá ver, olhem este banquinho que deve ser fixe para vir para aqui, à noite, fazer o belo do amor. Ah, eles têm aqui uns grampos para a parede escalada, não sei se é ou não, olha a vista, que fixe. É mais um sítiozinho bacano e eu agora estou naquela dúvida que vou pensar até chegar à mota, se vou continuar aqui pelo trilho de terra, a ver onde é que isto vai dar, porque o trajeto a seguir é os moinhos, mas, pá, aqui é o, é pá, lá estou com o pá, o trajetozinho, parece-me bastante simpático, enquanto não chegar à mota vou pensar no assunto. É pá, cheguei à mota, fua que vou meter na terra, que lixo. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pá, aqui não sei se... O chato muitas vezes não é propriamente o percurso, é depois tentar dar a volta. Se calhar lhe apanhar um bocadinho de lama ou de relva molhada, é um gajo para conseguir dar a volta, é um filme todo também. Por isso vou arriscar e vou a pé, ver se vejo raios de moinhos. Isto já deve ser um desmoinho. É, está bastante degradado. A água devia vir ali por cima, caía aqui, depois cheguei aqui por baixo. Mas deixa-me continuar ali para baixo. Já sei que vocês gostam de me ver a andar, que é o que eu mais gosto. Como podem ver aqui já seria um trilho um bocadinho mais agressivo e esqueçam, aí ia acabar em degraus. Estão a ver? Não arrisquei e acabou por correr bem. Pá, porque nunca na vida, há a te ocupar. Nunca na vida, olha lá, com estes graus ia conseguir dar. E ali em cima não ia conseguir dar a volta. Temos aqui o moinho do cimeiro. Acho que deve estar tudo fechado. Mais um baloiço. Acho agora tudo certo para fazer baloiços. Mas está aqui uma coisa bonita, está... Moinho de Santiago, olha o moinho de Santiago está aberto. Vamos ver se eu... Está aberto mas não está em funcionamento. Tinha aqui um diquezinho de água. Isto deve fazer parte de um percurso pedonal, julgo eu. Não quero estar para aqui a dizer as negras mas julgou que sim. Ou então não e só vai dar mais um moinho, não é? Moinho de Salgueiro. Não sei onde é que vai dar isto. Está tudo cheio de lama. Acho que isto depois no inverno deve ficar tudo cheio de água. E aqui continua... Continua por aí abaixo. Vou descer mais um bocadinho. Só porque vocês estão a pedir. Está tudo cheio de lama, mano. Vou-me cagar tudo. Moinho de Lapa. Eu acho que já deu para perceber a ideia, não já? Acho que já deu para perceber a ideia. O caminho já começa a ficar todo cheio de água. Pai, eu não queria arriscar. Numa pessoa é muito magoar mais. Qual que já estou no meu pé, na minha perna. É o carago. Pai, eu sei que vocês são malta fixe mas não sei se me apetece. Cali! 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 Opa, é assim que o canal pode não postar, mas um gajo fica em forma, se agora era um massa de tabaco inteira que era. Bem maltinha, viram? Agora o que o meu meu sabe é um bocado de água, marco canabeses, soalhães, o banco do Penedo, o baloiço, estradão de terra top, moinhos super fácil de chegar cá, não metam a moto lá para baixo, deixem não ficar a moto cá em cima, é só descer, descer é fixe, é subir, ao baloiço podem ir de moto, super tranquilo, é estradão em terra, com algum cuidado mas conseguem ir, estou com os cantos brancos, vou falar em cantos brancos. Beijo à prima, até para a semana, portem-se bem, olha aí o suor, estou perdido, o que faço para vocês? Subscrevam a porcaria do canal, só assim é que eu consigo crescer e sentir o meu ego nas alturas e para ganhar dinheiro para comprar 6 ou 7 motos diferentes, ok? Que eu vou ficar rico no YouTube, ou então se calhar não, tenho que trabalhar, mas isso pronto, já são outros 500. gente. Se volcione porque o que vai acontecer é a sorte de ir, atendos eles estão 所以呢, que eu vou ficarul forts , então, eu vou ficar do baloiço da pesado geral, então temos es que eu vou ficar, ao voltar a ser feliz, mas para a cr toxa prática. isso, por que o economista estava querido.